E aí, pessoal, beleza? E bom, pessoal, antes de início aí, eu peço pra vocês que deixem o like no vídeo e pra quem não for inscrito no canal, chegou agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, isso vai me ajudar bastante, vamos ficar por dentro de tudo que eu tô postando sobre a CEP, beleza? Então, pessoal, o Palmeiras vai jogar amanhã contra o Tigres pelo Mundial de Clubes, pela semifinal, o Palmeiras passando o Tigres aí, vai passar, vai jogar contra o Bahia de Munique ou a Wally do Egito, que vão jogar na segunda-feira, beleza? Beleza? Bom, pessoal, o que eu quero falar aqui é que o Palmeiras aí tá tentando aí uma contratação de um atleta aí, de um atacante que se chama Tati Castelanhos Argentino, beleza? O jogador aí de 22 anos, o nome dele é Valenti Castelanhos, mas chamado de Tati Castelanhos, ele joga pela MLS dos Estados Unidos, a Major League Soccer, beleza? Joga pelo time do New York City, ele tem 22 anos de idade, como eu falei, ele tá disputando a MLS, beleza? Pelo New York City, ele é um atacante muito bom, muito veloz e muito preciso aí nas finalizações, que o atacante jogou 29 partidas e participou diretamente de 9 gols aí na última temporada aí da Major League Soccer, beleza? Então, o Palmeiras aí tá tentando negociar com esse atacante, é meio novo, né? 22 anos de idade, mas primeiro o Verdão aí tá focado no Mundial de Cruz, beleza? E vamos jogar amanhã, mas enquanto estamos aí focados no Mundial, o Palmeiras também tá aí tentando contratar o atacante, é o nosso primeiro reforço aí da temporada, beleza? Então, é isso aí, pessoal, mais notícia aí do Verdão que eu trago pra vocês, beleza? Falou! Tchau!